Mais uma música que eu tive a honra de gravar Nesse coletivo é Preta Um presente que eu ganhei de Marina Iris e Manu da Coica Virar da gente um outro jeito de partir Bem diferente desse que tem Querendo tanto a quem se gosta Sem por traxar Nem se amarrar o amor daça Essa é a nossa resposta Quando o amor é a libertação Cheio de verdade no peito Sem nenhuma chave na mão E depois vão lembrar Cada chão dessa estrada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada A gente um outro jeito de partir Bem diferente desse que tá aí Querendo tanto a quem se gosta Sem por traxar Nem se amarrar o amor daça Essa é a nossa resposta Essa é a nossa resposta Quando o amor é a libertação Cheio de verdade no peito Sem nenhuma chave na mão E depois vão lembrar Cada chão dessa estrada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada A gente um outro jeito de partir Bem diferente desse que tá aí Querendo tanto a quem se gosta Sem por traxar Nem se amarrar o amor daça Essa é a nossa resposta Quando o amor é a libertação Cheio de verdade no peito Sem nenhuma chave na mão E depois vão lembrar Cada chão dessa estrada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada Se daquele amor não sobrou nada Escreva samba em página virada Muito obrigada 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 Obrigada